Olá, começa agora mais uma edição do TV CREAMINAS Diálogos. Sustentabilidade e desenvolvimento são variáveis cada vez mais importantes para as organizações e profissionais do mundo todo. Pensando nisso, o CREAMINAS criou em 2015 a Câmara Temática de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. O propósito é oferecer estudos sobre a temática ambiental e as boas práticas na gestão que estimulem ações sustentáveis na engenharia. Para detalharmos o funcionamento da Câmara, bem como a atuação na área da engenharia ambiental, recebemos no nosso programa um assessor técnico especializado da Câmara de Meio Ambiente do CREAMINAS e presidente da Associação Mineira de Engenharia Ambiental, Alírio Mendes Júnior. Alírio, satisfação conversarmos aqui hoje. Obrigado pelo convite e uma satisfação poder estar participando desse programa. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Alírio. Bom, um dos propósitos da criação da Câmara é a de preparar os engenheiros para que eles possam compreender melhor da área ambiental. É isso mesmo? E como que funciona esse trabalho? Exatamente. É a Câmara Temática de Meio Ambiente e Recursos Êxicos, que ela tem como objetivo a capacitação dos profissionais, a atuação dos engenheiros através dos conselhos municipais de meio ambiente, dos conselhos estaduais e também para poder fazer a união, fazer uma junção da comunidade, uma comunidade técnica, para se debater os temas pertinentes à área e o CREA, assim, contribuir com a sua capacidade técnica e com a sua capilaridade na área de meio ambiente. Agora, Alírio, veja bem. Nós tivemos nos últimos 150 anos uma revolução industrial continuada, industrial de comunicação tecnológica. O mundo, através da ciência e tecnologia, dos processos de inovação e da junção desse conhecimento para criar outras inovações, mudou e vem mudando cada vez mais rápido. As mudanças são em progressão geométrica. Nesse período, nós percebemos que tivemos vários prejuízos do ponto de vista ambiental, no mundo todo, não só no Brasil. O Brasil, mais ainda, porque é um patrimônio muito vigoroso. O patrimônio ambiental nosso é maravilhoso, é amplo demais. Então, a partir disso, surgiu a engenharia ambiental. Eu acho que é interessante, eu gostaria de saber de você exatamente, como é que surgiu a engenharia ambiental? O que é e o que faz o engenheiro ambiental, de fato? Como é que ele contribui com esse processo que toda a sociedade mundial agora está atento, da preservação do nosso planeta, da preservação do meio ambiente, ao passo que a gente ainda vai desenvolvendo aquilo que as pessoas precisam, combatendo a pobreza, fazendo as habitações, gerando economia. Como é que é isso? A engenharia ambiental, ela começou no debate na Eco 92, no Rio de Janeiro, onde começou a aparecer aí no Brasil essa preocupação e essa conscientização com a preocupação ambiental. E daí surgiu o primeiro curso de engenharia ambiental, em 1992, no Tocantins. E desde então, a engenharia ambiental vem se desenvolvendo para poder melhorar a sua atuação e capacitar a formação dos seus engenheiros, melhorando a grade dos seus cursos, para poder atender exatamente essa demanda da sociedade, essa preocupação com o meio ambiente, de manter uma sociedade sustentável, uma forma menos agressiva da intervenção do homem. Então, veja, me parece então que o engenheiro ambiental, ele foi criado no Brasil. É uma profissão brasileira inicialmente, é isso? Não, existem outras nomenclaturas, mas a profissão engenharia ambiental tem tido um destaque maior aqui, né? Outros países têm se debatido muito isso aí dentro da atuação brasileira. Então, somos aí até referência. Sim. E o que faz especificamente o engenheiro ambiental? Quando qualquer cidadão comum pensar em meio ambiente, quando é que o cidadão comum deve pensar em procurar o engenheiro ambiental ou mesmo uma empresa, uma pequena empresa, né? Quando é que, quais habilidades que tem esse profissional e qual é o momento que ele é necessário, que é necessária a atuação desse profissional? O engenheiro ambiental, ele tem diversos campos de atuação, né? Ele pode atuar no setor público dentro da atuação, como políticas públicas ambientais, dentro da análise de licenciamento ambiental, nas empresas através de consultorias independentes ou como contratado da empresa. E o ideal dentro desse papel do engenheiro ambiental é que a empresa entenda a necessidade da gestão ambiental a fim de melhorar os seus processos, os seus procedimentos, gerando economia para a empresa, gerando conscientização ambiental, através da educação ambiental, tanto dos funcionários quanto externa. E também as certificações ambientais, né? Que as empresas cada vez mais têm se tornado necessárias para as exportações e também para o mercado internacional, para o mercado nacional. Por exemplo, no empreendimento de engenharia normal, quanto que é o momento ou mesmo a necessidade de se contratar um engenheiro ambiental? O que especificamente ele vai atuar no empreendimento específico? O ideal é que o engenheiro ambiental atue também no planejamento, porque o licenciamento ambiental, dependendo do porte do licenciamento, a análise tem que ser feita antes da intervenção. Então, o engenheiro ambiental já começa a analisar quando que vai ser o local dessa empresa, a forma de atuação, a captação de água, como vai ser o tratamento. Então, o ideal é que o engenheiro ambiental esteja envolvido em todo o processo, porque nas diversas etapas dos processos produtivos, há um envolvimento, há um impacto. Então, onde há um impacto, é necessário sempre o engenheiro ambiental estar acompanhando a área para realmente evitar maiores desgastes e consequências devastadoras para a sociedade. Então, veja, se bem entendido, se nós temos hoje a necessidade de implantarmos uma empresa, suponhamos de celulose, ela vai ser implantada em uma área que tem que fornecer matéria-prima para ela, que é o eucalipto, a madeira, ela vai ser implantada em um local que precise de água, ela vai usar caldeiras e aí vai ter que produzir calor, vapor, então ela precisa de água, tem que ser próxima ao rio. Então, nesse momento que se imagina que vai implantar uma empresa como essa, entra o engenheiro ambiental para olhar o que muda nessa relação. Vazão de água, qualidade da água, solo, ar, como é que é? Tudo que ele olha. A relação da empresa, por exemplo, com o ambiente físico, com a cidade que está em torno, isso também é um trabalho do engenheiro ambiental ou não? Exatamente, perfeito. O engenheiro ambiental vai avaliar, nesse caso, a empresa de celulose, inclusive a localidade, porque a empresa, depois que a implementação dela, sem um acompanhamento técnico, pode acabar gerando um desgaste para a sociedade e a sociedade solicitar até retirado daquela empresa que não está, né? Então, o engenheiro acompanha toda essa parte, essa questão de emissão de gases, tudo isso vem na condicionamento de licença. Na qualidade do ar também. Na qualidade do ar, ruídos, ruídos. Tudo isso está envolvido. O engenheiro ambiental acompanha, desde a licença prévia, que exatamente se disse aquele local está apto para receber, até a licença de instalação e, posteriormente, a licença de operação, junto com as condicionantes, que vão vir todos esses desdobramentos técnicos. Então, na realidade, não é que a empresa não possa ser instalada. Se avalia tudo o que vai impactar e aí se pede a contrapartida, para que aquele impacto não ocorra. Se aplique tecnologia para que não tenham partículas no ar, outra tecnologia para que tenha isolamento acústico, outra tecnologia para que a água retirada seja também retornada, outra tecnologia para se cuidar do solo, no plantio. Ou seja, não quer dizer que o engenheiro ambiental, ele exista para dizer que não podemos fazer um empreendimento. Ele existe. Na realidade, a sua função é para garantir as condições ambientais. Não é isso? Exatamente. O engenheiro ambiental é um pouco confundido, às vezes, com o ambientalista, mas o papel do engenheiro ambiental é exatamente esse. É viabilizar o empreendimento e não inviabilizar. Fazer que o empreendimento não incomode a sociedade, não atrapalhe a localidade, nem sua fauna, nem a flora. Então, o engenheiro ambiental vem para contribuir, ele vem para poder agregar com as outras modalidades técnicas e exatamente fazer com que aquele empreendimento seja sustentável e tenha uma forma satisfatória, tanto para o empresário quanto para a sociedade e possa seguir com muito sucesso. Agora, para provocar um pouquinho, você falou, você explicou o que é o engenheiro ambiental e falou, olha, é muito confundido o engenheiro ambiental com o ambientalista. Então, o que é o ambientalista? Quem são os ambientalistas? O que a gente considera, se o ambientalista, é o pessoal de ONG que fica mais preocupado em intervenção nenhuma. Preservar integralmente. Preservar integralmente. Nós sabemos que a sociedade precisa das matérias-primas, nós sabemos como explorar a capacidade técnica do país, os engenheiros técnicos, geólogos, geógrafos, todos os profissionais da área tecnológica são capacitados para isso. Então, essa confusão, às vezes, as pessoas fazem que o engenheiro ambiental vai travar tudo, ele vai querer que não corte árvore nenhuma, não é isso. Realmente, pode-se cortar uma árvore, pode-se fazer uma supressão, desde que se faça uma compensação, desde que a gente analisa o impacto daquilo ali, para evitar um problema posterior ou até uma capacitação amontante pode dar um problema ajusante. Então, faz uma análise macro, uma análise de bacia, para poder realmente evitar um problema maior. O que é diferente um pouco do ambientalista, nesse aspecto que, às vezes, é um pouco radical, não quer que faça nada e realmente impossibilita, inviabiliza a atuação humana. Eu vou defender os ambientalistas aqui, porque, na realidade, todos nós gostamos das condições naturais. E a gente também tem uma legislação que, na realidade, essa legislação divide o território. O nosso território é sempre dividido. Ele tem um percentual que pode sofrer intervenção, uma parte do território que nós podemos morar, outra parte do território que tem que ser preservada, para que se preservem os custos da água, evite o assoreamento, outra parte do território que tem que ser preservada, enquanto mata, para que, justamente, a vida natural possa desenvolver, a natureza possa desenvolver. E eu penso que o importante é respeitar essa divisão que a legislação faz. E aí eu vou defender o ambientalista, porque quando nós temos essa divisão, mas alguém quer adentrar um pouquinho mais, avançar um pouquinho mais, para próximo do curso do rio, para aquela mata que já está num percentual adequado, realmente eu acho que nós precisamos de desenvolvimento, mas o desenvolvimento tem que ser racionalizado do ponto de vista que nós temos que preservar a nossa riqueza maior, que é a vida em todas as formas. Então, nesse sentido, eu faço a defesa do ambientalista, acreditando muito no trabalho e na competência do engenheiro ambiental para fazer toda a análise de impacto e a mitigação necessária em todos os projetos de engenharia. Bom, essa apoderação é muito importante, mas vamos dar uma pausa na nossa conversa para chamar o intervalo, e a gente continua no próximo bloco. E você, ficou interessado no tema? Selecionamos seis obras que explicam como a engenharia ambiental é tão importante para o desenvolvimento sustentável do nosso planeta. Confira agora no Ler e Navegar. Buscando uma transição das engenharias tradicionais para uma engenharia que considere a vida do planeta, a obra Engenharia Ambiental, Conceitos, Tecnologia e Gestão é uma bibliografia indispensável para os cursos de graduação no Brasil. O livro Licenciamento Ambiental esclarece, nos campos técnico e jurídico, a interpretação mais coerente para aliar desenvolvimento econômico com defesa do meio ambiente no Brasil. Trazendo uma linguagem simples, o livro Meio Ambiente, Guia Prático e Didático, apresenta os assuntos mais relevantes na área ambiental e contempla atores políticos, jurídicos e sociais do debate. A obra Além da Fumaça e dos Espelhos traz um panorama das mudanças climáticas que o planeta vem sofrendo ao longo dos últimos dois séculos e apresenta as correlações científicas com o desenvolvimento da indústria de energia. Proporcionando uma visão ampla, integrada e holística sobre as ciências do meio ambiente, o livro Ciências Ambientais para Engenharia estuda as principais atividades e impactos ambientais ocasionados e relacionados à engenharia. O desenvolvimento econômico esbarra muitas vezes em impactos ambientais. A discussão que o livro Mudanças Climáticas, Desafios e Oportunidades Empresariais propõe é Como aliar empreendedorismo e responsabilidade com o meio ambiente? Voltamos com o TV CREA Minas Diálogos. O nosso tema de hoje é Engenharia Ambiental. Recebemos no nosso programa o assessor técnico especializado da Câmara de Meio Ambiente do CREA Minas e presidente da Associação Mineira de Engenharia Ambiental, Alírio Mendes Júnior. Alírio, eu penso que é um fator muito curioso. Nós sempre vemos os noticiários e muitas notícias estão envolvidas com os processos de licenciamento. Alguém diz assim, olha, a obra da duplicação da rodovia tal que deveria ter avançado em 30%, 40%, não passa de 10%, por problemas de licenciamento ambiental. As empresas e empresários reclamam, olha, nós não conseguimos avançar nos investimentos porque as licenças demoram muito e às vezes geram insegurança, não sabemos se isso vai ocorrer. Eu queria que você explicasse exatamente como que é esse processo ambiental. O que é uma licença ambiental? Como é que ela se dá? E vamos conversar um pouco sobre isso para que todo mundo entenda as dificuldades e ou facilidades que esse processo requer? O licenciamento ambiental vai depender do porte da empresa, podendo ser uma licença mais simples, classe 1 e 2, sendo um licenciamento mais vinculado à legislação, como os empreendimentos maiores podem ser aí, são discricionários que são discutidos nas secretarias e também nos conselhos. No caso das grandes obras... Das estradas, por exemplo. Das estradas, por exemplo. Nós temos muitas em duplicação aqui em Minas Gerais. As licenças, elas acontecem de forma trifásica, eu tenho um licenciamento prévio que esse licenciamento, ele autoriza ali, ele pede, solicita ao empreendedor estudos específicos sobre quais impactos e quais intervenções vão acontecer naquele local, quais são as medidas, as medidas mitigadoras que vão ser tomadas ali, aí vem uma proposta do empreendedor, isso é discutido, na secretaria, posteriormente vai ao conselho da região, tem os conselhos estaduais e os conselhos regionais. Essa licença prévia sendo concedida, vem a licença de instalação, que é a licença que efetivamente autoriza a intervenção ambiental, com outras condicionantes, outras análises, evitando assim, buscando a sustentabilidade da obra. A terceira e última licença é a licença de operação, essa licença já é para começar, no caso de uma indústria, começar a operar, no caso de uma estrada também, produzir, já liberar e utilizar. Esses três processos, basicamente, que a licença se constrói. Então, licença prévia de implantação e operação. Então, quando o empreendedor que tem uma concessão de uma duplicação de uma estrada, é dele, ele é que é proativo para dizer assim, olha, o meu projeto de estrada é este, eu tenho esse projeto geométrico, ela vai passar em tais locais, ele vai fazer um movimento de terra de tal tamanho, ele vai impactar em cima de tais cursos d'água, ele vai derrubar tantas árvores nesse caminho, nessa faixa de domínio, ele é que diz o que vai acontecer, e também é ele que tem que propor, olha, para compensar tudo isso que vai acontecer, nós vamos plantar tantas árvores, nós vamos fazer um sistema de drenagem que mantenha a mesma vazão, nós vamos proteger os taludes, é isso. Então, ele apresenta toda a proposta também do que ele vai fazer para resolver o problema de meio ambiente para a autoridade que julga esse processo, não é isso? Exatamente, vem o estudo necessário conforme o porte do empreendimento, e esse estudo é apresentado à secretaria, aos técnicos competentes, e posteriormente o próprio técnico pode solicitar mais condicionantes ou mais estudos, e posteriormente vai ao conselho, e o conselho delibera sobre as mitigações, autoriza ou não a intervenção, para poder dar sequência no licenciamento. O estudo é feito pelo empreendedor. Sim. Só que eu entendo. Os conselhos dos codemas, não é verdade? Os codemas, os copãs, os estaduais. Os copãs também, que são representantes da sociedade civil organizada, de instituições, de entidades, que ali julgam esse processo, são cidadãos também, como nós, que fazem a aprovação ou não, e vez e outra a gente vê lá o Ministério Público pedir vista no processo, olhar, quer dizer, preocupado também com a questão do meio ambiente. Ótimo. Isso é salutar necessário, essa regulamentação em tudo. Agora, por que que os investidores, empresas, reclamam tanto que essas licenças demoram muito, demoram uma eternidade, e que isso afasta investimentos e mais, desequilibra contratos? Porque, veja, se eu tenho uma concessão, onde a duplicação está programada para fazer em cinco anos, essa concessão já cobra pedágio, e passam-se três, quatro anos, e ela não consegue fazer a obra, porque afirma que não houve licenciamento, a autoridade responsável não autorizou a licença prévia, não resolveu o problema do licenciamento, o que acontece nesse meio que é tão demorado? Quais são os principais problemas que você enxerga em relação a isso? Na verdade, um grande gargalo de todos os estados é a questão da falta dos engenheiros, falta dos técnicos para estar avaliando. São muitos pedidos, muitas solicitações das empresas, o licenciamento ambiental se tornou mais conhecido e mais solicitado em todas as esferas, e a falta de profissionais realmente complica a atuação tanto da empresa quanto do consultor, do engenheiro autônomo, porque quando ele faz o protocolo do estudo dele, a pessoa que vai avaliar está sobrecarregada, então tem 10% da comodidade técnica necessária nos órgãos para avaliar esses pedidos. Então os órgãos precisariam se equipar com muito mais engenheiros de diversas modalidades? Multimodal, teria que ter uma equipe para poder avaliar os diversos impactos, engenheiros, biólogos, geógrafos, tem que ter uma equipe multidisciplinar para poder avaliar. E o que falta para montar essa equipe? Falta de política? Na verdade, o Estado precisa entender a importância do licenciamento ambiental, esse impacto que gera para o empresário, o impacto que gera para a sociedade também, ficar gastando dinheiro público, uma concessão ali, e não sair por falta de licenciamento. O Estado precisa de fazer essa intervenção, precisa de entender a importância dos profissionais e realmente complementar, aumentar a capacidade de análise dos órgãos. Você não acha também que o Estado pode partilhar um pouco essa competência com outros órgãos da sociedade civil organizada, com câmaras de mediação e arbitragem, abrir mais codemas municipais, terceirizar um pouco a competência, fazer a... A palavra terceirizar não é mais adequada, mas eu diria delegar mais para que mais atores, e aí até do ponto de vista, representantes da sociedade pudessem dirimir sobre esse assunto. Isso é perfeito. Eu acredito que o Estado precisa buscar essas alternativas, o Estado precisa entender que ele precisa compartilhar, ele precisa capacitar também os conselheiros, os conselhos sendo paritários, tanto da sociedade civil, quanto do governo, precisa capacitar esses conselheiros, precisa repassar essa demanda para poder desafogar esse gargalo que trava muito o país, acaba atrapalhando a questão dos empregos, além de o impacto, muitas vezes acontece, e o processo nem foi avaliado, e depois vai virar uma multa, vai virar um problema, mas o impacto já aconteceu, e o objetivo do licenciamento ambiental é evitar e mitigar o impacto, não é travar a obra. Então, o Estado precisa buscar realmente alternativas para poder solucionar esse gargalo. Agora, Lírio, veja bem, eu ando muito pelas estradas de Minas Gerais, temos a maior malha viária, e eu viajo muito pelo interior, e muitas vezes eu me deparo com estradas por nossa Minas, cheia de montanhas, inclusive, em que a única atenção que foi dada na obra foi dada ao pavimento. E estradas novas, modernas, que estão ainda em construção, onde aquele projeto já estaria sob os auspícios da nova legislação. Eu vejo aqui a nova 381, no sentido aí, Patinga, uma obra que começou, ela parece que parou, parece, porque sempre tem uma movimentação em um ponto ou outro, mas veja, muita terraplanagem se fez, a obra parou, e aí vieram as chuvas. As chuvas fazem todo aquele carreamento daquele material para os cursos d'água. Então, veja, a obra é responsabilidade da União, do Estado, de uma forma geral, do ente público. E o ente público, então, ele próprio está promovendo o desequilíbrio ambiental. porque, veja, o investimento do Estado, por algum motivo, por alguma questão legal, não vou entrar no método, parou. E todo aquele trabalho ficou sem proteção alguma. Por um ano, por dois anos, vieram as chuvas, vieram as outras chuvas, e aquele negócio lá só causando degradação. Além da perda do trabalho, que é uma perda econômica, financeira, porque a obra parada perde mesmo, tudo acaba, nós temos também essa perda ambiental. Não seria mais salutar que todas as obras, principalmente essas de grande impacto na natureza, começassem sempre pela proteção ambiental? Que as estradas começassem sempre pela proteção de taludes, pela questão das drenagens, por obras auxiliares, que, enquanto a obra estiver sendo desenvolvida, ela proteja, retenham finos, retenham materiais que possam ser lançados nos ídolos. Não seria muito mais salutar. Então, invertermos a ordem da prioridade para, no final, fazer o pavimento, porque, veja bem, de repente, a lógica é só o pavimento, se faz o pavimento e acaba o dinheiro. Aí fica todo aquele trabalho de recuperação ambiental sem fazer. É o que eu tenho visto pelo nosso Estado sem número de vezes. A impressão que tem é que há um descaso realmente com isso. realmente essa forma de atuar nas obras públicas realmente preocupa porque o Estado, querendo ou não, ele acaba impactando até mais do que as empresas com as suas obras de infraestrutura. E, realmente, esse tipo de obra, ele gera um impacto grande até em questão de acidente, porque a fauna fica estressada, acaba, entra na frente dos carros e vive uma situação complicada. O assoreamento do leito dos rios realmente é muito degradante. Então, o ideal dentro da licença prévia é que isso seja, não vire um passivo ambiental, não vire um problema futuro, uma condicionante, e sim que seja previsto todos esses impactos e evitados antes da implementação para poder, até a questão financeira também, não gastar todo o recurso da obra realmente fazendo a infraestrutura ali. Esquecendo o meio ambiente. Então, Alírio, encerrando, eu acho que nós podemos deixar, então, de sugestão para esse programa que as autoridades no setor de proteção ao meio ambiente possam ampliar o discurso, possam envolver mais outros entes da sociedade na questão dos licenciamentos. E podemos também sugerir que a priorização no planejamento executivo de execução das obras, a priorização seja primeiro a proteção ambiental. Penso que assim a gente vai chegar a ter uma ação mais efetiva e regular na execução das obras que nós precisamos para o nosso desenvolvimento, mas também na proteção do patrimônio maior que é a vida no nosso planeta, no nosso meio ambiente. Agradeço a sua participação no nosso programa. Agradeço o convite. Obrigada pela participação, Alírio. Chegamos ao fim de mais uma edição do programa. O Diálogos é uma produção do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais. Obrigada por nos acompanhar e até semana que vem.